Abertura 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 Aqui vamos nós, dois meses eu conheço, governamos Sospa, Sospa, Sospa! Você espere, você tem que passar Vou para o resto e se estando uma E aí Boa noite! Boa noite! E agora que eu vou te dar um monte de bota E agora que eu vou te dar um monte de bota E agora que eu vou te dar um monte de bota E agora que eu vou te dar um monte de bota Vem dançar comigo, pra chave em minha cena O que faz meu sangue, faz meu sangue Vamos passar esquerda Onde é essa preta A sensória e a sacra Põe as minhas mãos pra lá Aqui escutando a meu mar É tamo te dá na esquerda Eu quero dançar esquerda Não quero descansar esquerda Vamos balançar esquerda Vai dançar, quema, eu quero lançar, queba, tu queres dançar, queba, vamos balançar A noite vergonha das minhas danas A balaça, a balaça, a balaça, a balaça, a balaça É a realidade, todo é o tempo que vai usar A noite vergonha das minhas danas Eu sou o que quero dizer eu transmiti Eu sou o que estou放 Nissan O que está isso aí? Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Opa, é o style O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?